Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniela. Eu costuro desde 2017, costura criativa, tá? Eu faço de um tudo, assim, desde necessaire, bolsas, já costurei bastante sintético, maternidade, tá bom? Eu faço bastante tipo de costura. E hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço esse bordadinho aqui, tá? Tá vendo, ó? Esse bordado aqui, feito à mão. Eu já ensinei na outra aula como que eu faço a necessaire. E aí, nesse, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o bordado. Olha, tá bom? Vamos lá, então. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço o bordado, a escrita, né? Pega uma caneta de... aquela que apaga com ferro, tá? Aí, eu já tenho aqui os dois tamanhos que eu faço da necessaire. Vou começar por essa daqui. Aí, você pega aqui uma das partes. E aí, assim, eu escrevo à mão livre, né? No caso, com a minha letra mesmo. Se você acha que a sua letra não é muito bonita, tal, não tem uma letra bonita ou não gosta dessa letra, você pode pegar no computador, né? Coloca na tela do computador e pega uma letra lá. Eu acho mais legal a letra cursiva. Acho que fica mais bonito, tá? Então, eu vou... Vou escrever aqui pra vocês verem como que eu faço. O nome que eu vou colocar é Júlia, tá? Às vezes, eu não sei, assim, na letra cursiva, como que é uma letra, assim, que fique bonita, né? Aí, eu dou uma pesquisada na internet, assim, no Google. Dou aquele Google pra ver como que fica bonita a letra, né? Mas, aqui, nesse caso, eu já sei. Eu vou colocar o nome e sobrenome, tá? Mas, é uma escolha minha, não é obrigatório. Você pode colocar só o nome da pessoa aqui, bem grande, inteiro. Tá? Eu faço, assim, também, escrevo bem grandão o nome. Vou colocar aqui na outra pra vocês verem como que é. Assim, ó, escrevo bem grandão. Tá vendo? Aí, eu nunca chego muito pra baixo, porque aqui vai ter a caixinha de leite que a gente vai cortar. Então, a necessaire em si, ela vai ficar assim, né? Ela vai ficar um pouquinho menor. Então, eu já tenho aquele olho de... Ver que mais ou menos vai ficar aqui. Tá? Aí... Ah, não gostei aqui da letra, não ficou legal. Você pega o ferro... E apaga, ó. Apaga a letra. Peraí que o ferro ainda não esquentou. Apaga aqui a letrinha que tu não gostou. Vamos lá, ferro esquenta. Tá vendo, ó? Aí, ela apaga. Você espera esfriar um pouquinho, né? Porque senão não vai escrever. Espera esfriar um pouco. E aí, faz a letra mais bonitinha, né? Tá? Não sei se dá pra ver, vê. Acho que dá pra ver, né? Então, aí, o que que eu uso pra bordar o nome? Eu uso essa linha aqui, ó. É linha de pês-ponto o nome. Linha de pês-ponto. É isso mesmo. Eu uso essa daqui. Tem de várias cores. Mas, eu acho que na cor preta é a que dá mais destaque na hora de escrever o nome. De bordar, né? Então, eu sempre compro preta, ó. Sempre tenho da preta. E aí, ó. A gente coloca na agulha. Normal de costura. Tá? Faço linha de preguiçoso, sim. Porque eu sou dessas. Eu não tenho muita paciência de ficar com umas linhas pequenininhas, tá? Então, eu faço a linha de preguiçoso. Bem compridona. Eu faço dupla. Ah, e outra coisa bem importante. Eu coloco... Eu sempre pego estampas claras. Geralmente, é poá. Tá? Eu uso poá. Mas, a cliente gostou desse daqui. De florzinhas assim, tá vendo? Também é uma cor que fica bonita. Eu já fiz uma necessária, sim. E fica muito bonito, né? Porque é uma cor clara. Então, eu sempre coloco cor clara. Um pozinho amarelinho, verdinho, água, aquele clarinho, amarelinho, é... Rosa, azulzinho. Já fiz de várias cores. Tem alguns outros, assim, que tem estrelinha, bolinha, é... Tudo misturado. Também fica bonitinho. Contanto que seja claro. Já fiz no de nuvem, também. Então, dá pra fazer. Só você ver que o tecido é claro. Eu já fiz, inclusive, em bolsa de maternidade. Se eu conseguir, eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem como que ficou a bolsa. Ficou lindo. Também fiz, assim, essa escrita à mão. Como eu não tenho máquina de bordar, então, a gente tem que inventar, né? E aí, as pessoas sempre me pediam necessaire bordada. Então, essa é a minha forma. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, começo daqui... Do princípio da letra mesmo, tá? Agulha aqui atrás. Dá um nozinho na ponta. E aí... Começa daqui. Eu faço assim, ó. Quer ver? Fiz o primeiro espacinho. Eu dou um espaço. Fica tipo um caminho. Sabe? Não fica... Não faço ele completo. Cheio. Se você quiser fazer cheio, você pode fazer. Aí, é uma escolha sua. Eu gosto assim. Eu fazia no início... Ele cheio. Só que... Um dia, eu coloquei uma borboleta. Como se a borboleta estivesse desenhando o nome. E aí, eu gostei. Eu falei... Ah, fica bonitinho, assim. Pontilhado, né? Então, agora, eu só faço assim. Desse jeito. Porque eu acho que fica muito mais bonito. E daí, você vai seguindo a letra. Tá? Vai fazendo todo o caminho. Bem... Com calma, com capricho, tá? Eu, geralmente, levo pro meu quarto. Eu deixo pra fazer isso mais tarde que eu sou... Eu sou uma pessoa que eu sou da madrugada, sabe? Então, eu... Eu vou, levo pro meu quarto. Deixo só preparado, estruturado. Olha... Até esqueci de mostrar. Tá estruturado na manta. Fiz um... Uma costura de... Não é cute, né? Porque... Cute é aquele outro, assim. É... Uma tela C, né? Pra não soltar da manta. Fiz esse assim com... Com a medida de cinco centímetros. E fiz esse aqui normal, assim, olha. De... Aleatório. Pra ver que dá pra fazer de várias formas, tá? O importante é fazer pra prender o tecido na manta. Aí, eu já levo, assim, lá pro meu quarto. Né? Levo a linha. Levo uma tesourinha. E faço lá no meu quarto com calma. Assistindo uma televisão. Um filminho. E assim você também pode fazer. Aí, dá pra fazer bem tranquilo. Com calma. E depois, quando for no outro dia. Você só finaliza a necessaire. É uma... E além de tudo, é uma terapia, né? Assim. Pra quem gosta, né? É bem... É uma coisa bem calma. Bem tranquila. Tá? E aí, vai formando a letra. Tá vendo, ó? Quando tiver pronto, eu volto aqui. Pra mostrar o restante. Então, pronto, pessoal. Tá pronto aqui, ó. Já terminei. Já finalizei. Fiz, ó. Olha como ficou bonito. Esse. E já fiz a outra também, ó. Da menor. Tá vendo? Aí, agora é só passar. Pra tirar... A caneta. Vou passar pra vocês verem como que fica. Tá vendo, ó? Sai tudinho. Olha como fica lindo. Deixa eu passar outro. Então, é isso, ó. Olha. Lindo, né? Daí, agora é o seguinte. Que nem... Esse nome aqui não tem... Nenhum acento. Tá vendo? Mas esse aqui já tem. Tem acento, ó. O nome aqui. Então, o que que eu faço? Eu tenho... Uma... Necessária aqui. Cheio de... Coisinhas, né? De... De pecinhas de miçanguinhas. E daí, eu gosto de colocar alguma coisinha assim, olha. Tem... Tenho essas daqui que são bem pequenininhas. Tá vendo? Ó. Tem a pérola também. Ou também pode ser um botãozinho. Deixa eu ver aqui. Ó, mais aqui. Bom, tem aqueles botões bem pequenininhos assim também. Serve também, fica legal. Mas, geralmente, eu coloco esses daqui, ó. Deixa eu mostrar mais de perto. Pera aí. Ó. Tá vendo, ó? Tem essas miçanguinhas aqui. Tem as pérolas. São bem pequenininhas mesmo. E aí... É... Eu utilizo elas. Aí depende do... Do qual é a proposta do... Do... Da necessaire, né? Às vezes, eu coloco essas. Depende... É... Já pego uma cor. Mais ou menos do tecido. Pra ficar combinando. Às vezes, eu uso a pérola. Nesse caso aqui, eu vou usar a pérola, tá? Então, deixa... Vamos lá. Aí, eu pego uma agulha. Uma outra agulha. Ó. Com uma linha de... Eu coloquei uma linha de nylon 60. Que é a linha... Que eu uso na máquina. E daí, você vem aqui... E coloca mais ou menos aonde é o pontinho mesmo. Pego a pérola. Passo aqui no buraquinho, ó. E coloco do outro lado. Tá vendo? Duas vezes, eu coloco. Pra poder ficar bem reforçada. É bem simples. Quem sabe pregar um botão, sabe colocar uma... Uma pérola. Dou um arremate aqui atrás. Mais uma vez, pra ficar reforçada. E aí, como esse daqui... O pinguinho já é bem próximo do outro... Eu nem vou dar o arremate aqui. Eu já vou direto... Colocar o outro pinguinho. Daí, depois é que eu dou o arremate. Tá vendo? Vira. E aí, dá o arremate. Bem simples. É bem como... Às vezes, eu dou até mais, ó. É como costurar um botão mesmo. Tá? Tá? E aí, pronto. Finalizou, ó. Essa necessaire maior aqui... Tá vendo que é? Maior. Às vezes, eu coloco um botão de... Eu tenho vários botões, assim, de desenho. Peraí que eu vou pegar. Ó. Eu tenho vários botões, assim. Tá vendo? De desenhos, ó. Tem de coelhinha, elefantinho, cachorrinho, borboleta. Os que eu mais uso são os de borboleta. Tá? Aí, essa que é maior, às vezes, eu pego e coloco uma borboleta, assim, olha. Pra ficar como se a borboleta... E puxo esse caminho até a borboleta pra ficar bonitinho, como se ela tivesse desenhado o nome da pessoa. Tem, assim, de coraçãozinho também. Aí, depende do que que é o tema, o que que é a proposta, né? Nesse caso aqui, eu não vou colocar nada, porque eu fiz os dois nomes. Então, ela vai ficar muito... Acho que vai ficar muito poluída. Então, vou deixar só assim. Mas, quando eu faço um nome só, como esse daqui, ó. Que eu tinha escrito um nome só pra vocês verem. Aí, eu colocaria uma borboletinha. Aqui, assim. E puxaria o pontilhado desde ela, como se ela tivesse escrito. Entendeu? Eu faria isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aí, agora, é só fazer a necessaire, que já tá no outro passo a passo que eu coloquei anteriormente. Então, gente, o bordadinho ficou assim, olha. Olha como fica lindo o bordado feito à mão. E aí, como eu falei pra vocês, coloca uma borboletinha, algum bichinho. Fica lindo, né? Tá? A outra menorzinha também, olha. Se vocês tiverem dificuldade de centralizar, mede tudo direitinho com a régua, tal. É que eu já tenho o olho e já faço direto. Mas, se você tiver dificuldade, você mede tudo direitinho. Que aí, vai sair certinho. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta. Compartilha com as amigas. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.